Te falei, mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí talvez meu bem você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí talvez meu bem você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar E quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei E me amei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você, meu bem, mudou Acho que você, meu bem, mudou Então verás que sou feliz com esse amor O amor jamais serei com você Com você, meu bem, mudou Com você, com você Com você E acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Segue seu caminho que eu vou em busca do meu Acho que você não entendeu que se acabou O meu amor não terá outra vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descer o gostoso Isso é mesa de bar Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Eu preciso aprender a falar não um pouco Columando Euro Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visitar Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa Пос:" Ah, e agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico quando cê Por você eu bebo mar de canudim E atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão, em erupção A sua ação bateu bem forte Foi furinante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero, tu dá pra mim O seu olhar, o seu carisma me pegaram Eu vim de jeito, e tá batendo do lado esquerdo do peito O cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo, solto a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você E por você eu bebo mar de canudim E atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão, em erupção Passou um assalto e roubo seu coração E por você eu bebo mar de canudim E atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão, em erupção Passou um assalto e roubo seu coração Bateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero toda pra mim O seu olhar, o seu carisma me pegaram Eu vim de jeito, e tá batendo do lado esquerdo do peito O cara que não queria mais amar Não quero nem saber Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Passou de tudo, solto a imaginação Eu pago pra ver, tente entender Quero você Por você eu bebo mar de canudim E atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão, em erupção Passou um assalto e roubo seu coração E por você eu bebo mar de canudim E atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão, em erupção Passou um assalto e roubo seu coração Música Sabe quando a gente termina um relacionamento Me sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade Ele sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei Eu tô na raiva, tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Mas não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei com a raiva, tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei com a raiva, tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Mas não é tarde Mas não é tarde Eu te chutei com a raiva, tava no auge Todo mundo É saudade É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim Que não me dá Eu te chutei com a raiva Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade Que toma, que toma, que toma, que toma Que toma, que toma, que toma Conta de mim Que não me dá Remorso nem raiva Remorso nem raiva nem ódio Nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te consola Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Então mente aí que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter razo Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria nunca Nunca, se eu tivesse que ter duas Duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria nunca Nunca, eu não te trocaria nunca Isso é Mesa de Bar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso estou disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparada pra construir uma vida do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso estou disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu tô preparada pra construir uma vida do meu orgulho quando a gente brigar Eu tô preparada pra construir uma vida do meu orgulho quando a gente brigar Eu tô preparada pra construir uma vida do meu orgulho quando a gente brigar E fecho os olhos E surreal E surreal Amor, eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal E feche os olhos Tiro a roupa Solta a boca Tenho o mel Que acalma o meu desejo E me leva até o céu Isso é real E bom demais Pena que toda vez vem E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal E você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Eu me sinto mal Isso é Mesa de Bar Eu não sei se sobreviverá O amor que sou por você Jamais vou te esquecer Só te peço que nunca me abandone Vivo por ti Se essa canção ouvir tocar Ainda estou pensando em você Acho que você É tão linda como uma canção de amor Isso eu sei, posso dizer que te amo E não vivo sem você Será, será, amor Que tu sentis por mim Como viverei Se não posso respirar O seu amor Liga pra mim Que tu, que tu, amor Verás que estou louco por você Nunca te esquecereis Jamais Se uma canção ouvir tocar Ainda estou pensando em você Acho que você É tão linda como uma canção de amor Isso eu sei, posso dizer que te amo E não vivo sem você E não vivo sem você Nenhum instante Ainda espero Ainda espero um momento de te encontrar E tudo recomeçar Esse amor Esse amor para sempre existirá Não basta você pensar Sei que esse amor é eterno Como o sol que brilha em mim Será, 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 amor Que tu sentis por mim Será, será que isso é amor Será, será, será que isso é amor Que você sente agora por mim É, será, 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 será O que é que eu faço pra mudar Corro atrás da esperança Sei que você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensei em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha Jamais O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança Sei que você não vai voltar Sei que você não vai voltar Pouco a pouco o coração Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Não vai Savam-me da escuridão Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Não me deixe sozinha mais Eu não me deixe sozinha mais Vazio, salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me desse frio